Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre limites trigonométricos e rotinidade. Então nós vamos começar resolvendo esse exemplo aqui, que basicamente quer saber se a função f de x que é dada por seno de x sobre x mais seno de x, se x é diferente de zero, e zero se x é igual a zero. Essa função é contínua em x igual a zero, e é isso que a gente quer saber. Então antes de mais nada vamos ver qual é a definição de uma função contínua. A gente fala que f é contínua no ponto x zero se o limite de f de x quando x tende a x zero foi igual ao f de x zero. Então antes de mais nada repare que quando a gente fala sobre o limite de uma função a gente não se importa com o que ocorre quando x é igual a x zero. Por outro lado, quando a gente fala sobre a função ser contínua em x zero, aí sim a gente se importa com o que ocorre no ponto em questão, certo? Observe ainda que essa fórmula aqui contém três informações. A primeira é que a função f está definida em x zero, isso significa que eu posso substituir o x por x zero, por isso que aqui faz sentido falar sobre f de x zero, certo? x zero pertence ao domínio de f. A segunda informação é que o limite quando x tende a x zero existe, estou dizendo que ele é igual ao valor da função no ponto. Então a função existe no ponto, o limite existe quando x tende ao ponto e mais os dois valores têm que ser iguais. A função quando calculada em x zero tem que ter o mesmo valor do limite quando x tende a x zero. Sabendo disso, bem, daqui a gente já sabe que quando x é igual a zero, o f de zero é igual a zero. No nosso caso, x zero é zero e o f de x zero é o f de zero, vale zero. Falta calcular o limite. Para isso, a gente vai usar o chamado limite fundamental trigonométrico, que diz que o limite quando x tende a zero de seno de x sobre x é igual a um, a gente tem que calcular esse limite aqui. Aí, em geral, limites que envolvam funções trigonométricas, a gente vai ter que fazer alguma manipulação para que apareça esse limite aqui, que a gente sabe quanto vale. Nesse caso, o artifício que a gente vai usar vai se dividir aqui em cima e aqui embaixo por x. Eu posso fazer isso porque no cálculo do limite, como x tende a zero, não me interessa o que ocorre quando x é igual a zero. No cálculo do limite. Para saber se a função é contínua, aí me importa. Mas, para calcular esse limite aqui, aí não me importa. Então, eu posso dividir sem nenhum problema por x, tanto no numerador como no denominador. Aqui embaixo, a gente vai ficar com x sobre x mais seno de x sobre x. x sobre x vai ser igual a 1. Então, a gente vai ficar com isso aqui. Limite quando x tende a zero, de seno de x sobre x. Essa parte a gente só fez reescrever. Mas, aqui embaixo, x sobre x é 1. E mais seno de x sobre x, a gente só fez reescrever. Aí, agora, vamos usar a propriedade do limite que diz que o limite do quociente é igual ao quociente entre os limites, desde que o limite do denominador não seja igual a zero. Isso não ocorre nesse caso, porque o limite aqui embaixo vai ser igual a 1, mais o limite disso aqui, quando x tende a zero, que a gente está dizendo aqui que é igual a 1. Vamos ficar com o limite quando x tende a zero de seno de x sobre x, sobre o limite de 1 mais seno de x sobre x. Limite da soma é a soma dos limites. O limite de 1 é igual a 1. E restou aqui o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero. A gente já sabe que esse limite vale 1, então, ficou 1 aqui em cima e aqui embaixo ficou 1 daqui mais 1 daqui. Então, ficou 1 sobre 1 mais 1, que é igual a 1 meio. Significa, então, que o limite dessa função, o limite de f de x, quando x tende a zero, é igual a 1 meio. Mas, como a função em x igual a zero é igual a zero, a gente tem o limite quando x tende a zero de f de x é igual a 1 meio. O f de zero é igual a zero, então, esses dois valores são diferentes. Então, a função não é contínua em x igual a zero. Porque, para que ela fosse contínua, como a gente viu no outro slide, esses dois valores aqui teriam que ser iguais. Então, se você gostou desse vídeo, curta, inscreva-se no canal, ajude a gente a crescer. Realmente, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.